Nós não sabemos até que nível os governos mundiais, mais de um país, tem de conhecimento dessas aeronaves. E eu acho que agora o que nós temos que ter é o estudo das inteligências que constroem e pilotam essas naves. E o porquê essas inteligências estão aqui. Nós temos a nítida sensação de que isso é um enorme iceberg do qual nós tocamos rasamente a sua superfície. Então, nós não temos, nenhum de nós tem toda a verdade, todo o conhecimento. E a única forma de nós darmos um passo à frente é somando o que cada um sabe, porque são experiências diferentes. Do David Jacobs, nos Estados Unidos, que ele só vê o lado errado da força. Para ele existe uma colonização planetária por seres que não são nada bons. E essa não é a realidade que a gente vive, não é a minha realidade, como abduzida, né? Eu nunca passei por nenhum tipo de violência, embora você não ter controle sobre si próprio, já é uma violência. Mas não no nível que a gente vê alguns relatos. Então, cada um de nós tem uma faceta, uma peça desse quebra-cabeça. E milhões de humanos têm pedras desse quebra-cabeça. E nós temos que ter a humildade de somarmos as nossas experiências, nunca achando que temos todas as respostas. E não fazendo da ufologia um cavalo de batalha, né? É impossível você dissociar uma realidade onde o estudo científico e o estudo espiritual se impõem, assim como o estudo filosófico. Porque, para mim, este é um campo de fenômeno formado por um tripé indissociável, que é o científico, o tridimensional, o multidimensional e o filosófico.